Oi gente, tudo bem com vocês? Como que tá? Tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Laudiceia, aqui do canal Lauderapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu trato pra vocês uma receitinha maravilhosa, com poucos ingredientes, você vai fazer muita economia doméstica. Quem é que não gosta de economia doméstica, né? Esse sabão aqui. Gente, olha só o tanto de sabão que ninguém deu. Olha só, feito apenas com um litro de óleo, você vai fazer tudo isso de sabão. Olha que maravilha! Vocês querem aprender essa receita, o passo a passo dela bem certinho? Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi gente, vamos começar aqui a dissolver a nossa soda, aqui na minha balança, né? Tá zero, como vocês estão vendo aí. Espero que vocês estejam vendo bem direitinho, zeradinha. Aí eu vou colocar nessa balança 140 gramas de soda. Usa a máscara, tá gente? Usa óleo de proteção, tá? E bora lá começar a dissolver essa soda. Absorver não, apesar ela. 140 gramas de soda, tá pessoal? A minha soda é 96,99 em escamas. 140 gramas. Se for soda líquida é 200 ml de soda líquida. 140 gramas de soda, passou 10 gramas. Vamos aqui retirar essas 10 gramas. Na verdade, a gente só quer realmente 140 gramas. Ok gente? Pronto. 140 gramas de soda. Cadê 140 que não chega? Pronto. Aí agora a gente vai colocar 200 ml de água. Água da torneira, tá gente? Água em temperatura ambiente. Ok? Não precisa deixar esfriar essa soda não, tá? Coloca aqui, dá uma mexidinha e sai de pé. E vamos começar a receita. Muita gente gosta. Receita pequena de óleo. Isso mesmo, gente. Tem receita fácil de fazer, num liquidificador, muito potente, tá pessoal? Gastando poucos ingredientes. Então, bora começar aqui a receita. Podendo ser batido no mix, podendo ser batido na batedeira e pode bater na mão também. Se vocês baterem na mão, vai dar em torno, mais ou menos uns 15 minutos, até chegar à primeira consistência. Aqui eu tenho um litro de óleo. Pode ser qualquer óleo, tá gente? Óleo com gordura animal, qualquer óleo limpo, óleo de fritura, né? Fritura normal de batatinha e essas coisas. Pode ser qualquer tipo de óleo, tá gente? Só pra deixar bem claro. Um litro de óleo. E eu vou colocar nesse um litro de óleo. Meu óleo tá morno, tá gente? Meu óleo tá um pouquinho morno. Então, vou colocar aqui aquela soda que a gente dissolveu, né? 140 gramas de soda e 200 ml de água em temperatura ambiente. Não precisa deixar esfriar não, tá? Aí aqui a gente vai bater. Gente, vocês vão ver que eu não vou nem desligar o celular, tá? Não vou nem acelerar vídeo nem nada. Pra vocês verem o todo que bate. É rapidinho, tá gente? Assim, ó. Isso no liquidificador. Na mão vocês vão bater até chegar a essa consistência. Aqui, gente, é só pra misturar mais, tá? A soda com o óleo, tá? Ele já batia, ó. Vocês viram que foi rapidinho. E aqui já ficou a consistência bem cremosa. Vocês estão vendo? Que ficou a consistência bem cremosa. Então, pronto. Chegou essa consistência aqui, vocês podem meter os outros ingredientes de uma vez, tá gente? Não precisa colocar um, depois colocar outro, depois colocar outro não. Ok? Vamos lá, então, colocar os ingredientes. Então, bora lá. Aqui eu vou botar duas colheres de sopa, tá gente? Duas colheres de sopa de polvilho. Pode ser o polvilho doce, pode ser o polvilho azedo. Esse aqui é o polvilho da roça, tá gente? Aí, o polvilho da roça, eles não disseram doce e azedo. É polvilho. Polvilho artesanal, né? Duas colheres de polvilho. Lá eu não tenho polvilho, mas tem a maisena. Ótimo, gente. Aquele amido de milho pode ser também. Fécula de mandioca também pode ser. Aquele amasso de tapioca também pode ser. Ok? Duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa de sal. O amido de milho, gente, ajuda muito, muito, muito a dar espuma no sabão e deixa o sabão mais lisinho. Eu amo colocar amido de milho no meu sabão de óleo, tá? Ele potencializa bastante e fica uma consistência muito linda, muito maravilhosa mesmo. Aqui eu tenho 100ml de vinagre. Vinagre branco, vinagre de álcool. E o sal deixa o sabão mais consistente, tá? E é ótimo pra dar brilho nos alumínios e ótimo pra fixar as cores das roupas. Ela não desbota a roupa, ela deixa mais firme a cor das roupas, tá? O efeito do sal, tá? Aqui eu tenho 200ml de detergente. Esse detergente, gente, é meu detergente caseiro. Vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. É um detergente maravilhoso também, tá? Muito potente, muito top mesmo esse detergente. Facinho de fazer, rapidinho de fazer também, ok? Agora sim, a gente vai bater aqui até ele criar ponto de quê? De sabão. Pra gente colocar na nossa forma. Ok, gente? Não é facinho de fazer? Ó, não precisa de pressa, tá? Faz tudo com cuidado, com calma. Aí agora a gente vai bater o sabão. Lau, na hora que eu comecei a bater o sabão, meu sabão endureceu. Gente, observa, tá? Observa a consistência dele por aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vou ficar de olho no meu, que às vezes o meu também passa. Às vezes, acredita nisso? Às vezes eu deixo bater demais. Mas vou ficar aqui de olho. Então, bora lá? Gente, eu bati durante um minuto e meio certinho, tá? Eu fiz assim, comecei bem fraquinho, depois fui aumentando a potência dele, entendeu? Comecei aqui bem fraquinho, depois fui aumentando a potência, tá? Pra mim não poder perder o sabão. Porque da outra vez eu perdi. Eu perdi não, né? Ficou difícil de tirar do copo, porque eu coloquei já na potência bem alta. Assim, vocês começam devagar, tá? Vocês viram que começou a criar consistência muito rápido, vocês deixam nela mesmo. E se começar a ficar assim, demorar, aí vocês vão aumentar a potência um pouquinho. Eu deixei um minuto batendo na potência baixa e 30 segundos na potência bem alta. E ficou nessa consistência aqui, ó, gente. Essa consistência aqui, já saponificou o meu sabão. Olha que lindeza que ele ficou, gente. Olha só que maravilha. Vocês estão vendo, gente? Olha só que maravilha. Deixa eu descer vocês um pouquinho. Ó. E aí, ficou bonito? Imagina aí, gente. Eu acho tão bom fazer essas forminhas, que eles ficam muito bonitinhos essas forminhas, sabe? Eles ficam bem... Bem com cara de sabãozinho mesmo. Aí, cara de sabãozinho é boa, né? Aí, e também, os pedaços ficam bem certinhos, gente. Ficam os pedaços bem... Ó, eu vou colocar nessa aqui, tá? Os pedaços ficam assim, de 200 gramas pra cima, sabe? Eles não ficam pequenininhos, pedaços menos de 200 gramas, não. Essas forminhas, gente, eu compro em lojinha mesmo, de utilidade doméstica, né? Aquelas lojinhas que tem tudo pra dona de casa, que a gente fica doida quando chega lá, sabe? Que leva 100 reais, quer levar... É, leva 100 reais em dinheiro e quer comprar 500 de mercadoria. Então, é aquelas lojas lá. Tem de tudo. Tem aqueles negócios... Aqueles tecidos de silicone que eu amo, tá? Esses aqui, por exemplo, né? Esse que eu tô usando aqui. Eu amo. Aí, eu não sei mais onde é que eu coloco, sabe? Tanto tecido... Porque é bom demais, né? Essas coisinhas de casa. Aí, eu compro lá, gente. Baratinho, tá? Se eu não me engano, cada forminha dessa foi 1,50. 1,49. Cada forminha dessa. Aí, tem a tampinha e tudo. Então, me rendeu 2, 4, 6, 7 forminhas, tá? Se for 200 gramas aqui, eu já tenho economia doméstica, né? Porque se for 200 gramas cada forminha, vai dar 1,2 kg. Mas eu acredito que seja mais. Mas isso aí, a gente vai ver quando ele endurecer. Eu volto pra gente já dar forma junto, pesar, fazer o teste da espuma. Pra vocês verem a potência, a qualidade e a rentabilidade que foi essa receita. Beijo. Fica aí, tu volto já. Oi, gente. Voltando hoje com vocês pra gente tirar nosso sabão aqui das forminhas. Eu nem tive, nem adiantei o serviço, gente. Tirei eles aqui, escolhi eles. Eu acho que eu escolhi só um. Eu acho que eu tenho só um dos. Aí, os outros eu ia descolar pra ficar mais fácil, nem descolei. Aí, dá um trabalhinho a mais. Mas tá aqui, isso aqui. Gente, isso aqui é o sabão em pó. Eu disse a vocês que eu ia fazer. Aqui é o sabão. Aquele sabão, é, tudo de bom dentro dele. Eu não disse que ia fazer sabão em pó dele. Depois eu fiz, ó. Tá aqui. Essas pintinhas aqui azul, foi um sabão, um sachê de sabão, né? Aquele pacote de 800 gramas de sabão de mercado que eu coloquei. Ó que coisa linda que ele ficou. Ele me rendeu cinco pacotes desses. Cinco quilos. Porque, um eu já fiz a doação, dois eu fiz a doação. E esses três é mil. Cada pacote desses, um quilo e cem por aí. Então, vamos aqui fazer o... Ó, tá difícil de tirar, não. Acho que o que tava descolado. Só sei esse que tava descolado. Não, o que tava descolado era esse, ó. Vamos tirando aqui, ó. Deixa eu botar a ser mais bonita. Gente, eu tô filmando aqui dentro. Porque lá fora não tá dando certo. Chovendo muito, muito, muito. Aí, tá tudo molhado, ó. Tá mó bagunça. O tempo de cura desse sabão é de três semanas, como qualquer sabão, tá, gente? Ok. Então, ó, que esse sabão é de três semanas, pessoal. E a boniteza. Lindo, né? Prontinho. Olha só. Vamos pesar ele, pra gente ver quanto nos rendeu. Então, bora pesar ele aqui. Aqui não tem nada na minha balança, como vocês estão vendo. Deixa eu fechar você mais um pouquinho, pessoal. Espera aí, não se preocupe não, que eu tô segurando vocês, tá? Pronto. Tá vendo direitinho agora? Ó, vamos pesar aqui. Um só. E se vocês querem dar mais ou menos 200 gramas, né? Ó, um só, às vezes 31 gramas. Vamos dar continuidade aqui. É um litro de óleo, né, gente? A gente quer, logicamente, mais de um quilo de sabão, né? Então, vamos ver aqui, ó. Já tem rentabilidade. Ó. Olha só, gente. Teve rentabilidade? Teve. Um quilo, 650 gramas. Isso mesmo, gente. Um quilo, 650 gramas. Muita rentabilidade. Quase... Mais de um quilo e meio, né? Vou botar quase dois quilos, não. Mais de um quilo e meio de sabão. Sabão super sequinho, tá, gente? Ó. Ó. Super sequinho. Lindo, maravilhoso. Vamos fazer o teste da espuma pra ver se... É... Qualidade, rentabilidade ele teve, né? Lindeza ele também tem. Agora vamos ver se ele tem qualidade. Bora lá ver se o sabão tem qualidade. Ó, minha puxa aqui. Minha puxa aqui não tem nada, né? Minha água aqui também não tem nada. Vamos pegar aqui um sabãozinho desse, ó. Olha só, gente. Tanto que esse sabão espuma. Então, ele tem qualidade, Lau. Tem qualidade. Esse sabão serve pra ralé fazer sabão em pó? Também serve, tá, gente? Fica maravilhoso, né? Eu, quando vejo um sabão sequinho assim, já me dá vontade de fazer sabão em pó mesmo. Olha só o tanto que é sabão em espuma. Vocês gostaram desse vídeo, gente? Se vocês assistiram até aqui e gostou do vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Se você já é inscrito, gostou do vídeo, deixa aquele like, gente. E fortalece muito o canal. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!